Allan Kardec, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano segundo, fevereiro de 1859, número 2, Escolhos dos Médiuns. A mediunidade é uma faculdade multiforme que apresenta uma variedade infinita de matizes em seus meios e em seus efeitos. Quem quer que seja apto a receber ou transmitir as comunicações dos Espíritos é, por isso mesmo, médium, seja qual for o modo empregado ou o grau de desenvolvimento da faculdade. Desde a simples influência oculta até a produção dos mais insólitos fenômenos, usualmente, todavia, essa palavra tem uma acepção mais restrita e, em geral, se refere às pessoas dotadas de um poder mediatriz muito grande, seja para produzir efeitos físicos, seja para transmitir o pensamento dos Espíritos, pela escrita ou pela palavra. Embora essa faculdade não seja um privilégio exclusivo, é certo que encontra refratários, pelo menos no sentido que se lhe atribui. Também é certo que não se trata de uma faculdade que não apresente escolhos aos que a possuem, que pode alterar-se, perder-se mesmo e, frequentemente, ser uma fonte de graves desilusões. É sob este ponto que julgamos de utilidade chamar a atenção de todos os que se ocupam das comunicações espíritas, quer diretamente, quer através de um intermediário. Dizemos através de um intermediário, porque importa também aos que se servem de, médiums poder apreciar o valor e a confiança que merecem suas comunicações. O dom da mediunidade liga-se a causas ainda não perfeitamente conhecidas, nas quais o físico parece desempenhar uma grande parte. À primeira vista, poderia parecer que um dom tão precioso não devesse ser partilhado senão por almas de Escol. Ora, a experiência prova o contrário, desde que se encontram potentes médiums, entre pessoas cuja moral deixa muito a desejar, enquanto outros, estimáveis sob todos os aspectos, não possuem esse dom. Aquele que fracassa, malgrado seu desejo, seus esforços e sua perseverança, não deverá tirar conclusões desfavoráveis a seu respeito, nem julgar-se indigno da benevolência dos bons espíritos, se esse favor não lhe foi concedido. Outros há, sem dúvida, que lhe podem oferecer ampla compensação. Pela mesma razão, aquele que o desfruta não poderia dele prevalecer-se, pois esse dom não é nenhum sinal de mérito pessoal. O mérito, portanto, não está na posse da faculdade mediatriz, que a todos pode ser dada, mas no uso que dela se pode fazer. Eis aí uma distinção capital que não se deve jamais perder de vista. A boa qualidade do médium não está na facilidade das comunicações, mas unicamente na sua aptidão para somente receber as boas. Ora, é aí que as condições morais nas quais se acha são todopoderosas, e é aí também que ele encontra os maiores escolhos para perceber este estado de coisas e compreender o que vamos dizer. É necessário reportar-se a esse princípio fundamental, que entre os espíritos há os de todos os graus, no bem e no mal, em ciência e em ignorância, que os espíritos pululam à nossa volta e, quando imaginamos estar sozinhos, estamos incessantemente rodeados de seres que se nos acotovelam, uns com indiferença, como estranhos, outros que nos observam com intenções mais ou menos benevolentes, conforme a sua natureza. O provérbio Cada ovelha busca sua parelha, tem sua aplicação entre os espíritos, como entre nós e, possivelmente, mais ainda entre eles, porque não estão, como nós, submetidos à influência das convenções sociais. Todavia, se entre nós, essas convenções algumas vezes confundem homens e costumes e gostos bem diferentes, de certo modo a confusão é apenas material e transitória. A similitude e a divergência de pensamentos será sempre a causa das atrações e repulsões. Nossa alma, que afinal de contas, não é mais que um espírito encarnado, nem por isso deixa de ser um espírito. Se está revestida, momentaneamente, de um envoltório material, suas relações com o mundo incorpóreo, embora menos fáceis do que no estado de liberdade, não são interrompidas de maneira absoluta. O pensamento é o laço que nos une aos espíritos e, pelo pensamento, atraímos os que simpatizam com nossas ideias e pendores. Representemos, pois, a massa dos espíritos que nos cercam, como a multidão que encontramos no mundo, em toda parte onde preferirmos ir, encontraremos criaturas atraídas pelos mesmos gostos e pelos mesmos desejos. Nas reuniões que têm um objetivo sério, vão homens sérios. Nas frívolas, comparecem todos homens frívolos. Por toda parte, encontram-se homens atraídos pelo pensamento dominante. Se lançarmos o olhar sobre o estado moral da humanidade em geral, compreenderemos, sem dificuldade, que, nessa multidão oculta, os espíritos elevados não devem constituir a maioria. É uma das consequências do estado de inferioridade do nosso globo. Os espíritos que nos cercam não são passivos. Trata-se de uma população essencialmente inquieta, que pensa e age sem cessar, que nos influencia malgrado o nosso, que nos excita ou nos dissuade, que nos impele ao bem ou ao mal. O que não nos tira o livre-arbítrio, mais do que os bons ou maus conselhos que recebemos de nossos semelhantes. Todavia, quando os espíritos imperfeitos instigam alguém a fazer uma coisa má, sabem muito bem a quem se dirigir, e não vão perder tempo onde veem que serão mal recebidos. Eles nos excitam conforme nossas inclinações ou conforme os germes que em nós veem de acordo com nossa disposição em ouvi-los. Eis porque o homem firme nos princípios do bem não lhes dá oportunidade. Essas considerações nos levam naturalmente à questão dos médiuns. Estes últimos estão, como todo o mundo, submetidos à influência oculta dos bons e dos maus espíritos, eles os atraem ou os repelem, conforme as simpatias de seu próprio espírito. Aproveitando-se os maus espíritos de todas as falhas, como de uma falta de couraça, para introduzir-se junto a eles e intrometer-se, malgrado o seu, em todos os atos de sua vida privada. Além disso, esses espíritos, encontrando no médium um meio de expressar seu pensamento de modo inteligível e de atestar sua presença, interferem nas comunicações e as provocam, porque esperam ter mais influência por esse meio e acabam por assenhorear-se dele. Veem-se como se estivessem em sua própria casa, afastando os espíritos que lhes poderiam criar obstáculos e, conforme a necessidade, tomando-lhes os nomes e mesmo a linguagem, a fim de enganar o médium. Mas não podem representar esse papel por muito tempo. Logo, são desmascarados pelo observador experimentado e prevenido. Se o médium se deixa dominar por essa influência, os bons espíritos se afastam. Ou, absolutamente, não veem quando chamados ou só veem com relutância, porque veem que o espírito, que está identificado com o médium, na casa do qual estabeleceu residência, pode alterar as suas instruções. Se tivermos de escolher um intérprete, um secretário, um mandatário qualquer, é evidente que escolheremos não apenas um homem capaz, mas também que seja digno da nossa estima, da mesma forma que não confiamos uma missão delicada em nossos próprios interesses a um homem desequilibrado, ou que frequente uma sociedade suspeita. O mesmo se dá com os espíritos. Para transmitir instruções sérias, os espíritos superiores não escolherão um médium que conviva com espíritos levianos, a menos que haja necessidade e não encontrem, no momento, outros médiums à sua disposição. A menos, ainda, que queiram dar uma lição ao próprio médium, o que por vezes acontece. Mas, então, deles só se servem acidentalmente, abandonando-o logo que encontrem o melhor e deixando-o entregue às suas simpatias, caso permaneça preso a elas. O médium perfeito seria, pois, o que nenhum acesso permite aos maus espíritos por uma falha qualquer. Essa condição é bem difícil de preencher. Entretanto, se a perfeição absoluta não é dada ao homem, por seus esforços, sempre lhe é possível aproximar-se dela, e os espíritos levam em conta, sobretudo, os esforços, a vontade e a perseverança. Assim, o médium perfeito não daria senão comunicações perfeitas, de verdade e de moralidade. Não sendo possível a perfeição, o melhor médium seria aquele que obtivesse as melhores comunicações. É pelas obras que poderão ser julgados. Comunicações, constantemente boas e elevadas, nas quais nenhum índice de inferioridade fosse evidenciado, seriam incontestavelmente uma prova da superioridade moral do médium, porque atestariam simpatias felizes, pelo próprio fato de o médium não ser perfeito. Espíritos levianos, embusteiros e mentirosos, podem interferir em suas comunicações, alterar-lhes a pureza e induzir ao erro o médium e os que a ele se dirigem. Eis aí o maior escolho do Espiritismo. E nós não lhe dissimulamos a gravidade. Podemos evitá-lo? Dizemos altivamente, sim, podemos. O meio não é difícil, exigindo apenas discernimento. As boas intenções, a própria moralidade do médium, nem sempre são suficientes para o preservarem da ingerência dos Espíritos levianos, mentirosos ou pseudo-sábios, nas comunicações. Além dos defeitos de seu próprio Espírito, pode dar-lhes entrada por outras causas, das quais a principal é a fraqueza de caráter e uma confiança excessiva na invariável superioridade dos Espíritos que com eles se comunicam. Essa confiança cega liga-se a uma causa que, a seguir, explicaremos. Se não quisermos ser vítimas de Espíritos levianos, é preciso saber julgá-los. Para isso, dispomos de um critério infalível, o bom senso e a razão. Sabemos das qualidades de linguagem que, entre nós, caracterizam os homens verdadeiramente bons e superiores. E essas qualidades são as mesmas para os Espíritos. Nós os devemos julgar por sua linguagem. Nunca seria demais repetir o que caracteriza a dos Espíritos superiores é constantemente digna, nobre, sem basófia nem contradição, isenta de trivialidade e assinalada por inalterável benevolência. Os bons Espíritos aconselham, não ordenam, não se impõem, calam-se naquilo que ignoram. Os Espíritos levianos falam com a mesma segurança do que sabem e do que não sabem, a tudo respondendo sem se preocuparem com a verdade. Vimos alguns, em mensagem supostamente séria, com imperturbável audácia, colocar César no tempo de Alexandre, outros afirmando que não é a terra que gira em torno do sol. Em resumo, toda expressão grosseira ou simplesmente inconveniente, toda marca de orgulho e de presunção, toda máxima contrária à sã moral, toda notória heresia científica, nos Espíritos como nos homens, é sinal incontestável de natureza má, de ignorância ou, pelo menos, de leviandade, donde se conclui que é necessário pesar tudo o que eles dizem e submeter todas as coisas ao crivo da lógica e do bom senso. Eis uma recomendação que incessantemente nos fazem os bons Espíritos. Deus, dizem eles, não vos deu o raciocínio sem propósito, servi-vos dele para saber o que estáis fazendo. Os maus Espíritos temem o exame e dizem, aceitai nossas palavras e não as julguéis. Se tivessem a consciência de estar com a verdade, não temeriam a luz. O hábito de perscrutar as menores palavras dos Espíritos e pesar-lhes o valor, do ponto de vista do conteúdo e não da forma gramatical com a qual eles pouco se importam, afasta necessariamente os Espíritos mal-intencionados que, então, não virão perder seu tempo inutilmente, desde que rejeitamos tudo quanto é mal ou de origem suspeita. Mas, quando aceitamos cegamente tudo quanto dizem, quando, por assim dizer, nos ajoelhamos ante sua pretensa sabedoria, eles fazem o que fariam os homens, enganando-nos. Se o médium é senhor de si, se não se deixa dominar por um entusiasmo irrefletido, poderá fazer o que aconselhamos. Acontece, porém, que o Espírito muitas vezes o subjuga a ponto de fasciná-lo, levando-o a considerar admiráveis as coisas mais ridículas. Então, ele se abandona cada vez mais a essa perniciosa confiança e, acreditando em suas boas intenções e em seus bons sentimentos, julga que isso é suficiente para afastar os maus Espíritos. Não, isso não basta, porque esses Espíritos, aproveitando-se de sua fraqueza e de sua credulidade, ficam muito satisfeitos por fazê-lo cair na cilada. Que fazer, então? Relatar o caso a uma terceira pessoa desinteressada que, julgando com critério e sem prevenção, possa ver um argueiro onde o médium não via uma trave. A ciência espírita exige uma grande experiência que, como em todas as ciências, filosóficas ou não, só é adquirida por um estudo assíduo, longo e perseverante e por meio de numerosas observações. Ela não abrange apenas o estudo dos fenômenos propriamente ditos, mas, também, e, sobretudo, os costumes do mundo oculto, se assim nos podemos exprimir, desde o mais inferior ao mais alto grau da escala. Seria muita presunção julgar-se suficientemente esclarecido e passar a mestre depois de alguns ensaios. Tal pretensão não partiria de um homem sério, pois, quem quer que lance um golpe de vista indagador sobre esses estranhos mistérios, vê desdobrar-se diante de si um horizonte tão vasto que uma multidão de anos não bastaria para o abranger e pensar que certas pessoas querem fazê-lo em alguns dias. De todas as imperfeições morais, a que oferece maior vulnerabilidade aos espíritos imperfeitos é o orgulho. Para os médiuns, o orgulho é um escolho tanto mais perigoso quanto menos o confessam. É o orgulho que lhes dá essa crença cega na superioridade dos espíritos que a eles se vinculam, porque se sentem lisonjeados com certos nomes que eles lhes impõem. Desde que um espírito lhes diz eu sou fulano, inclinam-se e não, admitem dúvidas, porque seu amor próprio sofreria se encontrasse sob essa máscara um espírito de condição inferior ou um malvado desprezível. O espírito que vê o lado fraco aproveita-se dele, lisonjeia o pretenso protegido, fala-lhe de origens ilustres que o enchem de orgulho e vaidade. Promete-lhe um futuro brilhante, honra e fortuna, dos quais parece ser o dispensador. Caso necessário, simula por ele uma ternura hipócrita. Como resistir a tanta generosidade? Numa palavra, zomba do médium, fazendo dele o que bem entender. Como se diz vulgarmente, sua felicidade é ter alguém sob sua dependência. Já interrogamos vários deles sobre os motivos de sua obsessão. Um nos respondeu isso, quero ter um homem que me faça à vontade. É o meu prazer. Quando lhe dissemos que íamos fazer tudo para frustrar as suas artimanhas e abrir os olhos de seu oprimido, disse, lutarei contra vós e não o conseguireis, porque fará tantas coisas que ele não vos acreditará. É, com efeito, uma das táticas desses espíritos malfazejos, inspiram a desconfiança e o afastamento das pessoas que os podem desmascarar e dar bons conselhos. Da parte dos bons espíritos, jamais acontece coisa semelhante. Todo espírito que insufla a discórdia, que excita a animosidade, que alimenta as dissensões, por isso mesmo revela a sua natureza má. Seria preciso ser cego para não o compreender e para crer que um bom espírito pudesse estimular a desinteligência. Muitas vezes o orgulho se desenvolve no médium à medida que cresce a sua faculdade. Ela lhe dá importância. procuram-no e ele acaba por julgar-se indispensável. Daí, muitas vezes, um tom de jactância e de pretensão ou ares de autossuficiência e de desdém, incompatíveis com a influência exercida por um bom espírito. Aquele que cai em semelhante extravagância está perdido, pois Deus lhe deu sua faculdade para o bem e não para satisfazer a vaidade ou servir de trampolim para a sua ambição. Esquece que esse poder do qual se orgulha pode ser retirado e frequentemente não lhe é dado senão como prova, assim como a fortuna ou é para certas pessoas. Se dele abusa, os bons espíritos o abandonam pouco a pouco, tornando-se joguete dos bons espíritos levianos que o embalam com suas ilusões, satisfeitos por haverem vencido aquele que se julgava forte. Foi assim que vimos aniquilarem-se e perderem-se as mais preciosas faculdades que, sem isso, se teriam tornado os mais poderosos e úteis auxiliares. Isso se aplica a todos os gêneros de médiums, seja de manifestações físicas, seja de comunicações inteligentes. Infelizmente, o orgulho é um dos defeitos que estamos menos dispostos a confessar a nós mesmos e menos ainda aos outros, porque eles não acreditariam. E depois dizer a um desses médiums que se deixa levar como uma criança, que logo ele vos virará as costas, dizendo que sabe conduzir-se muito bem e que não enxergais as coisas claramente. Podeis dizer a um homem que ele é bêbado, debochado, preguiçoso, incapaz, imbecil, e ele rirá ou concordará. Diz ele que é orgulhoso e ficará zangado, prova evidente de que tereis dito a verdade. Neste caso, os conselhos são tanto mais difíceis, quanto mais o médium evita as pessoas que os possam dar, fugindo de uma intimidade que teme. Os espíritos, sentindo que os conselhos são golpes desferidos contra seu poder, impelem o médium ao contrário, para aqueles que o entretêm em suas ilusões. Preparam-se assim muitas decepções com que o amor próprio do médium terá muito a sofrer, feliz ainda se não lhe resultar coisa mais grave. Se insistimos longamente sobre este ponto, é porque em muitas ocasiões a experiência nos tem demonstrado estar aí uma das grandes pedras de tropeço para a pureza e a sinceridade das comunicações mediúnicas. É quase inútil. Depois disso, falar das outras imperfeições morais, tais como o egoísmo, a inveja, o ciúme, a ambição, a cupidez, a dureza de coração, a ingratidão, a sensualidade, etc. Cada um haverá de compreender que são outras tantas portas abertas aos espíritos imperfeitos, ou, pelo menos, causas de fraqueza. Para repelir esses últimos, não basta dizer-lhes que se vão, nem mesmo basta querer e, ainda menos, conjurá-los. é preciso fechar-lhes a porta e os ouvidos, provar-lhes que somos mais fortes do que eles, o que, incontestavelmente, seremos um dia, pelo amor do bem, pela caridade, pela doçura, pela simplicidade, pela modéstia e pelo desinteresse, qualidades que nos atraem a benevolência dos bons espíritos. É o apoio destes que nos dá força e, se algumas vezes, nos deixam à mercê dos maus, é para testarem a nossa fé e o nosso caráter. Que os médiums não se assustem em demasia da severidade das condições que acabamos de falar. Haverão de convir que são lógicas e seria erro contrariá-las. É verdade que as más comunicações que podem obter são o indício de alguma fraqueza, mas nem sempre um sinal de indignidade. Podemos ser fracos e ser bons. É, em todo caso, um meio de reconhecer nossas próprias imperfeições. Já dissemos em outro artigo, não é necessário ser médium para se estar sob a influência de espíritos maus que agem na sombra. Com a faculdade mediúnica, o inimigo se mostra e se trai. Sabemos com quem tratamos e podemos combatê-lo. É assim que uma má comunicação pode tornar-se uma lição útil se soubermos aproveitá-la. seria injusto, além disso, tributar todas as más comunicações à conta do médium. Falamos daquelas que ele obtém sozinho, fora de qualquer outra influência, e não das que são produzidas no meio qualquer. Ora, todos sabem que os espíritos atraídos por esse meio podem prejudicar as manifestações, quer pela diversidade de caracteres, quer por defeito de recolhimento. É regra geral que as melhores comunicações ocorrem na intimidade e num círculo concentrado e homogêneo. Em toda comunicação encontram-se em jogo diversas influências. A do médium, a do ambiente e a da pessoa que interroga. Essas influências podem reagir umas sobre as outras, neutralizar-se ou corroborar-se. Vai depender do fim a que nos propomos e do pensamento dominante. Vimos excelentes comunicações obtidas em círculos e que não reuniam todas as condições desejáveis. Nesse caso, os bons espíritos vinham por causa de uma pessoa em particular, porque isso era útil. Vimos também más comunicações obtidas por bons médiums, unicamente porque o interrogador não tinha intenções sérias e atraía espíritos levianos que dele zombavam. Tudo isso demanda tato e observação, concebendo-se facilmente a preponderância que devem ter todas essas condições reunidas. Alain Kardec Revista Espírita Fevereiro de 1859 Os Agêneres Já nos referimos diversas vezes à teoria das aparições. Em nosso último número a recordamos a propósito dos estranhos fenômenos que relatamos para melhor compreensão do que se segue rogamos aos nossos leitores que a eles se reportem. Todos sabem que no número das manifestações mais extraordinárias produzidas pelo Senhor Romi estava a aparição de mãos perfeitamente tangíveis que cada um podia ver e apalpar que pressionavam e apertavam mas que de repente não ofereciam senão o vazio quando queriam pegá-las de surpresa. Eis aí um fato positivo que se produziu em diversas circunstâncias atestado por numerosas testemunhas oculares por mais estranho e anormal que pareça cessa o maravilhoso desde o momento em que é possível lhe darmos uma explicação lógica entra então na categoria dos fenômenos naturais embora de ordem completamente diversa dados que se produzem aos nossos olhos e com os quais é preciso pôr-se em guarda para não os confundir nos fenômenos comuns podemos achar pontos de comparação como o do cego que percebia o brilho da luz e das cores pelo som da trombeta mas não similitudes é precisamente a mania de querer tudo assimilar aquilo que conhecemos a verdadeira causa de tanta desilusão em certas pessoas pensam que podem manipular esses elementos novos como se fossem hidrogênio e oxigênio ora aí está o erro esses fenômenos estão submetidos a condições que escapam ao círculo habitual de nossas observações é preciso antes de tudo conhecê-los e com eles nos conformarmos se quisermos obter resultados é necessário sobretudo não perder de vista que esse princípio essencial verdadeira chave da ciência espírita e agente dos fenômenos vulgares é uma força física material que pode ser submetida às leis do cálculo ao passo que nos fenômenos espíritas esse agente é constantemente uma inteligência que tem vontade própria e que não podemos submeter aos nossos caprichos nessas mãos havia carne pele ossos unhas reais não evidentemente era apenas uma aparência mas de tal ordem que produzia o efeito de uma realidade se um espírito tem o poder de tornar visível e palpável uma parte qualquer de seu corpo etéreo não há razão para que não o possa fazer com os outros órgãos suponhamos que um espírito estenda essa aparência a todas as partes do corpo teremos então a impressão de ver um ser semelhante a nós agindo como nós quando não passa de um vapor momentaneamente solidificado tal é o caso do louquinho de baione a duração dessa aparência está submetida a condições que nos são desconhecidas depende sem dúvida da vontade do espírito que a pode produzir ou fazê-la cessar a vontade embora dentro de certos limites que nem sempre tem liberdade de transpor interrogados a respeito bem como sobre as intermitências de quaisquer manifestações os espíritos sempre disseram que agiam em virtude de uma permissão superior se para certos espíritos é limitada a duração da aparência corporal podemos dizer que em princípio ela é variável podendo persistir mais ou menos tempo pode produzir-se a qualquer tempo e a toda hora um espírito cujo corpo fosse assim visível e palpável teria para nós toda a aparência de um ser humano poderia conversar conosco e sentar-se em nosso lar qual se fora uma pessoa qualquer pois o tomaríamos como um de nossos semelhantes partimos de um fato patente a aparição de mãos tangíveis para chegar a uma suposição que é a sua consequência lógica entretanto não a teríamos trazido a baila se a história do menino de baione não nos tivesse posto no caminho ao nos mostrar a sua possibilidade questionado sobre esse ponto um espírito superior respondeu que realmente podemos encontrar seres dessa natureza sem que os suspeitemos acrescentou que isso é raro mas possível como para nos entendermos precisamos dar um nome para cada coisa a sociedade parisiense de estudos espíritas os chama agêneres assim indicando que sua origem não é o resultado de uma geração o fato a seguir que se passou ultimamente em Paris parece pertencer a esta categoria uma pobre mulher estava na igreja de São Roque e rogava a Deus que a auxiliasse em sua aflição a saída na rua sante honoré encontra um senhor que a aborda ele diz abre aspas boa mulher ficaria contente se arranjasse trabalho ah meu bom senhor responde ela peço a Deus que me conceda esse favor porque estou muito necessitada pois bem ide a tal rua número tanto procurai a senhora te reticências ela vos dará trabalho então continuou seu caminho a pobre mulher dirigiu-se sem demora ao endereço indicado com efeito tenho um trabalho para mandar fazer diz a senhora em questão mas como não o dissera a ninguém como pôde a senhora vir me procurar então a pobre indigente avistando um retrato suspenso à parede respondeu senhora foi esse cavaleiro que me enviou aqui esse cavaleiro replicou espantada a senhora mas isso não é possível este é o retrato de meu filho morto há três anos não sei como pode ser isto mas vos asseguro que foi esse senhor que acabei de encontrar ao sair da igreja onde tinha ido pedir a Deus que me assistisse ele me abordou e foi ele mesmo que me mandou aqui fecha aspas conforme o que acabamos de ver nada haveria de surpreendente em que o espírito do filho daquela senhora a fim de prestar um serviço a pobre mulher da qual sem dúvida ouvira a prece lhe tivesse aparecido sob a forma corpórea para indicar-lhe o endereço da própria mãe em que se transformou depois sem dúvida no que era antes um espírito a menos que continuando seu passeio tenha julgado conveniente mostrar-se a outras pessoas sob a mesma aparência essa mulher teria assim encontrado um agêneri com o qual havia conversado mas então dirão porque não se teria apresentado a sua mãe nessas circunstâncias os motivos determinantes dos espíritos não são completamente desconhecidos agem como bem lhes pareça ou melhor como disseram em virtude de uma permissão sem a qual não podem revelar a sua existência de modo material compreende-se ademais que sua visão poderia causar a mãe perigosa emoção e quem sabe se não se apresentou a ela durante o sono ou de qualquer outro modo e aliás não terá sido o meio dele revelar sua existência é muito provável que tenha testemunhado aquela conversa entre as duas senhoras não nos parece que o louquinho de baione deva ser considerado como um agênero pelo menos nas circunstâncias em que se manifestou visto ter tido sempre para a família o caráter de um espírito caráter que jamais procurou dissimular era seu estado permanente e as aparências corporais que assumiu eram apenas acidentais ao passo que o agênero propriamente dito não revela sua natureza e aos nossos olhos mais não é do que um homem comum sua aparição corporal pode ter longa duração conforme a necessidade para estabelecer relações sociais com um ou diversos indivíduos pedimos ao espírito São Luís que nos esclarecesse sobre esses diferentes pontos dignando-se responder as nossas perguntas 1 o espírito do louquinho de Baione poderia mostrar-se corporalmente em outros locais e a outras pessoas além da sua família resposta sim sem dúvida 2 isto depende de sua vontade resposta não exatamente o poder dos espíritos é limitado só fazem o que lhes é permitido fazer 3 o que aconteceria se ele se apresentasse a uma pessoa desconhecida resposta teria sido tomado por uma criança comum dir vosei porém uma coisa por vezes existem na terra espíritos que revestiram essa aparência e que são tomados por homens 4 esses seres pertencem à classe dos espíritos inferiores ou superiores resposta podem pertencer às duas são fatos raros deles tendes exemplos na bíblia 5 raros ou não basta sua possibilidade para merecer a nossa atenção o que aconteceria se tomando semelhante ser por um homem comum lhe fizessem um ferimento mortal seria morto resposta desapareceria subitamente como o jovem de londres abre parênteses ver o número de dezembro de 1858 fenômenos de bicorporeidade fecha parênteses 6 eles têm paixões resposta sim como espíritos têm as paixões dos espíritos conforme sua inferioridade se algumas vezes tomam corpo aparente é para fruir as paixões humanas se são elevados é com um fim útil que o fazem 7 podem procriar resposta Deus não o permitiria seria contrária as leis que estabeleceu na terra e elas não podem ser derrogadas 8 se um ser semelhante se nos apresentasse haveria um meio de o reconhecer resposta não a não ser que o seu desaparecimento se fizesse de modo inesperado seria o mesmo que o transporte de móveis de um para outro andar fatos que lestes anteriormente observação alusão a um fato dessa natureza relatada no início da sessão 9 qual o objetivo que pode levar certos espíritos a tomar esse estado corporal é antes o mal do que o bem resposta frequentemente o mal os bons espíritos têm a seu favor a inspiração agem pela alma e pelo coração como sabeis as manifestações físicas são produzidas por espíritos inferiores e aquelas são desse número entretanto como disse os bons espíritos podem igualmente tomar essa aparência corporal com um fim útil falei de maneira geral 10 nesse estado podem eles tornar-se visíveis ou invisíveis à vontade resposta sim pois que podem desaparecer quando bem entenderem 11 tem eles um poder oculto superior ao dos demais homens resposta só tem o poder que lhes faculta sua posição como espírito 12 tem necessidade real de alimento resposta não o corpo não é real 13 entretanto embora não tivesse um corpo real o jovem de Londres almoçava com seus amigos e apertou lhes a mão em que se teria transformado o alimento absorvido resposta antes de apertar a mão onde estavam os dedos que apertavam compreendeis que o corpo desapareça porque não quereis compreender que a matéria também desapareça o corpo do rapaz de Londres não era uma realidade visto estar em Bologne era pois uma aparência o mesmo ocorre com a nutrição que ele parecia absorver 14 se tivéssemos entre nós um ser semelhante seria um bem ou um mal resposta seria antes um mal aliás não se pode adquirir grandes conhecimentos com esses seres não vos podemos dizer muita coisa tais fatos são excessivamente raros e jamais tem um caráter de permanência notadamente as aparições instantâneas como a de Bayoni 15 o espírito familiar protetor algumas vezes toma essa forma resposta absolutamente não dispõe ele de recursos interiores manipula os com mais facilidade do que eu faria sob uma forma visível e se o tomássemos por o nosso semelhante 16 perguntam se o conde de santi germã não pertenceria a categoria dos agêneres resposta não era um hábil mistificador a história do jovem de londres relatada em nosso número de dezembro é um fato de bicorporeidade ou melhor dizendo de dupla presença que difere essencialmente daquele de que tratamos o agêneri não tem corpo vivo na terra apenas seu perispírito toma uma forma palpável o jovem de londres estava perfeitamente vivo enquanto seu corpo dormia em bologue seu espírito envolto pelo perispírito foi a londres onde tomou uma aparência tangível conhecemos um fato quase análogo enquanto estávamos calmamente deitados em nosso leito um de nossos amigos viu nos diversas vezes em sua casa embora sob uma aparência não tangível assentando nos a seu lado e com ele conversando certa vez nos viu em robe de chambre em outras de paletó transcreveu nossa conversa e Nola enviou no dia seguinte era como não poderia deixar de ser relativo aos nossos trabalhos prediletos querendo fazer uma experiência ofereceu nos refrescos eis a nossa resposta abre aspas não tenho necessidade disso visto não ser o meu corpo que está aqui sabeis assim que não há necessidade de vos produzir uma ilusão fecha aspas uma circunstância assas bizarra apresentou-se nessa ocasião seja por predisposição natural seja como resultado de nossos trabalhos intelectuais sérios desde a nossa juventude e poderíamos dizer desde a infância o fundo de nosso caráter sempre foi de extrema gravidade mesmo na idade em que não se pensa senão nos prazeres essa constante preocupação nos dá um semblante de frieza de muita frieza mesmo é pelo menos o que muitas vezes nos tem censurado entretanto sob essa aparência glacial talvez o espírito sinta mais vivamente do que no caso de se permitir expansões exteriores ora em nossas visitas noturnas ao nosso amigo ele ficou bastante surpreendido por nos ver completamente diferentes estávamos mais abertos mais comunicativos quase alegres tudo em nós respirava satisfação e a calma proporcionada pelo bem estar não estará aí um efeito do espírito desprendido da matéria Allan Kardec Revista Espírita Fevereiro de 1859 Meu amigo Herman Sob esse título o senhor H. Lugner publicou no folhetim do Jornal dos debates do dia 26 de novembro de 1858 uma espirituosa história fantástica do gênero de Hoffman e que à primeira vista parece ter alguma analogia com os nossos agêneres e com os fenômenos de tangibilidade que acabamos de falar sua extensão não nos permite reproduzi-la na íntegra limitar nos temos a fazer-lhe a análise observando que o autor narra essa história como um fato de que tivesse sido testemunha pessoal estando dizia ele vinculado por laços de amizade ao herói da aventura esse herói chamado Hermann morava numa pequena cidade do interior da Alemanha abre aspas era diz o narrador um belo rapaz de 25 anos de porte avantajado cheio de nobreza em todos os movimentos gracioso e espirituoso no falar muito instruído e sem o menor pedantismo fino e sem malícia muito ocioso de sua dignidade e sem a menor arrogância em suma era perfeito em tudo e mais perfeito ainda em três coisas o amor pela filosofia a vocação particular pela valsa e a doçura de caráter essa doçura não era fraqueza nem temor dos outros nem desconfiança exagerada de si mesmo era uma inclinação natural uma superabundância desse milk of human kindness que de ordinário não encontramos senão nas ficções dos poetas e da qual a natureza havia aquinhoado Hermann com uma dose nunca vista ele continha e ao mesmo tempo sustentava os adversários com uma bondade onipotente e superior aos outrages podiam feri-lo mas não encolherizá-lo certo dia tendo-lhe o barbeiro queimado a ponta da orelha ao anilar seus cabelos Hermann apressou-se em desculpá-lo tomando para si a culpa e garantindo que se havia mexido desajeitadamente entretanto nada disso aconteceu posso dizê-lo em consciência porque me achava presente e vi claramente que tudo se deveu à inabilidade do barbeiro deu muitas outras provas de imperturbável bondade de alma ouvia a leitura de maus versos com o arangélico e respondia aos mais tolos epigramas com elogios bem postos quando espíritos malévolos teriam agido com maldade essa doçura extraordinária o tornara célebre não havia mulher que não desse a vida para vigiar sem descanso o caráter de Herman procurando fazer com que perdesse a paciência pelo menos uma vez na vida acrescentai a todos esses méritos a vantagem de uma completa independência e uma fortuna suficiente para ser contado entre os mais ricos homens da cidade e dificilmente podereis imaginar que faltasse alguma coisa a felicidade de Herman entretanto não era feliz e muitas vezes dava mostras de tristeza isso se devia a uma enfermidade singular que o vinha aflingindo a vida inteira e que há muito excitava a curiosidade de sua pequena cidade Herman não podia ficar acordado um instante sequer após o pôr do sol quando o dia se aproximava do fim ele era tomado de uma languidez invencível e pouco a pouco caía num torpor que nada podia evitar e do qual ninguém o tirava deitava-se com o sol e se levantava ao raiar do dia seus hábitos matinais o teriam feito excelente caçador se tivesse podido vencer o horror do sangue e suportar a ideia de dar uma morte cruel a inocentes criaturas fecha aspas eis em que termos no momento de desabafo descreve a própria situação ao seu amigo do jornal des debates abre aspas bem ou sabeis meu caro amigo a que enfermidade estou sujeito e que sono invencível me oprime regularmente desde o crepúsculo até a aurora sobre isso também sabeis o que todos sabem e como todos já ouviste dizer que esse sono por assim dizer se confunde com a morte nada é mais verdadeiro e esse prodígio pouco me importaria eu o juro se a natureza se contentasse em tomar meu corpo como objeto de uma de suas fantasias mas a minha alma é também seu joguete e não vos posso dizer sem horror a sorte bizarra e cruel que ele foi infligida cada uma de minhas noites é povoada de um sonho que se vincula com a mais fatal clareza ao sonho da noite anterior esses sonhos queira Deus que sejam sonhos se seguem e se encadeiam como os acontecimentos de uma existência comum que se desenrolasse a face do sol e na companhia de outros homens vivo pois duas vezes levando duas existências bem diferentes uma se passa aqui convosco e com os nossos amigos a outra muito longe daqui com homens que conheço tão bem quanto vós com quem falo como vos falo e que me tratam de louco como o fazeis quando me refiro a uma outra existência além desta que passo convosco entretanto aqui estou vivo e falando sentado ao vosso lado e bem desperto penso e quem pretendesse que sonhamos ou que somos sombras com justa razão não passaria por insensato pois pois bem meu caro amigo cada um desses momentos desses atos que preenchem as horas de meu sono inevitável não são menos reais e quando me acho inteiramente nessa outra existência é esta que eu seria tentado a considerar como um sonho entretanto não sonho aqui mais do que lá vivo alternadamente nos dois lados e não poderia duvidar embora minha razão fique estranhamente chocada com o fato de minha alma animar sucessivamente dois corpos e de se defrontar assim com duas existências ah meu caro amigo quisesse Deus que nesses dois corpos ela tivesse os mesmos instintos e a mesma conduta que lá eu fosse o homem que aqui apreciais e conheceis mas não é nada disso e talvez não ousariam contestar a influência do físico sobre o moral se conhecessem minha história não quero me vangloriar aliás o orgulho que poderia inspirar-me uma dessas duas existências é aviltado pela vergonha inseparável da outra todavia não posso dizer sem vaidade que aqui sou justamente amado e respeitado por todos louvam-me a personalidade e as maneiras acham-me nobre liberal e distinto como sabeis amo as letras a filosofia as artes a liberdade tudo quanto faz o encanto e a dignidade da vida humana assisto os infelizes e não tenho inveja do próximo conheceis-me a proverbial doçura meu espírito de justiça e de misericórdia e meu insuperável horror à violência todas essas qualidades que me elevam e aqui me adornam eu as espio lá por vícios opostos a natureza que aqui me cumulou de bênçãos houve por bem amaldiçoar-me lá não apenas me lançou numa situação inferior onde tive de ficar sem letras e sem cultura como deu a esse outro corpo que é também o meu órgãos tão grosseiros ou tão perversos sentidos tão cegos ou tão fortes inclinações tais e tais necessidades que minha alma obedece em vez de comandar deixando-se arrastar por esse corpo despótico as mais vis desordens lá eu sou duro e covarde perseguidor dos fracos e serviu diante dos fortes impiedoso e invejoso injusto por natureza violento até o delírio entretanto sou eu mesmo e por mais me odeie e me despreze não posso deixar de me reconhecer Herman parou um instante sua voz tremia e os olhos estavam molhados de lágrimas tentando sorrir eu lhe disse quero vos excitar a loucura para melhor curá-la dizei-me tudo para começar onde se passa essa outra existência e com que nome sois conhecido chamo-me William Parker respondeu ele sou um cidadão de Melbourne na Austrália é para lá no país dos antípodas que voa minha alma assim que vos abandona quando o sol aqui se põe ela deixa Herman inanimado e quando lá se levanta dá a vida ao corpo inerte de Parker começa então minha miserável existência de vagabondagem de fraude de rixas e de mendicância frequento uma sociedade má e nela sou contado entre os piores estou em luta incessante com meus companheiros e não raras vezes me vejo de faca em punho estou sempre em guerra com a polícia e com frequência obrigado a me esconder porém tudo tem um termo neste mundo e esse suplício está chegando ao fim infelizmente cometi um crime matei covarde e brutalmente uma pobre criatura que se havia ligado a mim levei assim ao cúmulo a indignação pública já excitada pela minha má conduta o júri condenou minha morte e espero minha execução algumas pessoas humanas e religiosas intercederam junto ao governador a fim de obter-me graça ou pelo menos o sursis que me dará tempo para me converter entretanto é bem conhecida a minha natureza grosseira e intratável recusaram-no e amanhã ou melhor esta noite serei infalivelmente conduzido a forca pois bem disse-lhe eu sorrindo tanto melhor para vós quanto para nós é uma boa solução a morte desse velhaco uma vez Parker lançado na eternidade Herman viverá em paz poderá velar como todo mundo e ficar conosco dia e noite essa morte cura arvosa meu caro amigo e sou grato ao governador de melbourne por ter recusado graça a esse miserável enganai-vos respondeu-me Herman com tal gravidade que me causou dó morreremos juntos os dois porquanto somos apenas um e malgrado nossas diversidades e nossa natural antipatia não temos senão uma alma que será ferida por um único golpe porque em todas as coisas respondemos um pelo outro acreditais então que Parker ainda estaria vivo se Herman não tivesse sentido que tanto na morte como na vida eles eram inseparáveis teria eu hesitado um instante qualquer se tivesse podido arrancar e lançar ao fogo essa outra existência como o olho maldito de que falam as escrituras mas eu estava tão feliz por viver aqui que não admitia morrer lá e minha indecisão durou até que a sorte resolveu para mim essa terrível questão agora tudo está consumado acreditai que estou me despedindo de vós no dia seguinte encontraram Herman morto em seu leito e alguns meses depois os jornais da Austrália noticiaram a execução de William Parker com todas as particularidades descritas por sua duplicata fecha aspas toda essa história é narrada com um imperturbável sangue frio e em tom sério nada falta nos detalhes que omitimos para dar-lhe um cunho de verdade na presença dos estranhos fenômenos que testemunhamos um fato dessa natureza poderia parecer ser não real pelo menos possível e relacionado até certo ponto com aqueles que já citamos com efeito não seria análogo aquele do rapaz que dormia em Boulogne enquanto ao mesmo tempo conversava em Londres com seus amigos ao de Santo Antônio de Pádua que no mesmo dia pregava na Espanha e se mostrava em Pádua para salvar a vida do pai acusado de homicídio a primeira vista pode-se dizer que se esses dois fatos são exatos também não é impossível que Herman tenha vivido na Austrália enquanto dormia na Alemanha e reciprocamente embora nossa opinião esteja perfeitamente estabelecida a esse respeito acreditamos dever referi-la aos nossos instrutores de além túmulo em uma das sessões da sociedade a pergunta o fato relatado pelo jornal des debates é real? responderam não é uma história feita especialmente para divertir os leitores se não é real é possível? não uma alma não pode animar dois corpos diferentes realmente na história de Bologni se bem o rapaz se tenha mostrado em dois locais diferentes simultaneamente em verdade possuía apenas um corpo de carne e osso que estava naquela cidade em Londres havia apenas a aparência ou perispírito tangível é certo mas não o próprio corpo mortal ele não poderia morrer em Londres e em Bologni Herman ao contrário conforme a história teria realmente dois corpos desde que um foi enforcado em Melbourne e o outro enterrado na Alemanha a mesma alma teria assim ser defrontado com duas existências simultâneas o que conforme os espíritos não é possível os fenômenos do gênero do de Bologni e de Santo Antônio de Padua embora muito frequentes são aliás sempre acidentais e fortuitos no indivíduo não tendo jamais um caráter de permanência ao passo que o pretenso Herman era assim desde a infância entretanto a razão mais grave de todas é a diferença de caracteres seguramente se esses dois indivíduos não tivessem tido senão e uma só alma esta não poderia ser alternadamente a de um homem de bem e a de um bandido é verdade que o autor se baseia na influência do organismo nós o lamentamos se tal é a sua filosofia e ainda mais que procure dar-lhe crédito porquanto seria negar a responsabilidade dos atos semelhante doutrina seria a negação de toda moral porque reduziria o homem a condição de máquina Alain Kardec Revista Espírita Fevereiro de 1859 Os espíritos barulhentos como se livrar deles Escreve-nos de gramate lote Abre aspas Numa casa da aldeia de Colget comuna de Bastat lote ruídos extraordinários são ouvidos há cerca de dois meses A princípio eram golpes secos e muito semelhantes ao choque de uma clava no assoalho ouvidos de todos os lados sob os pés sobre a cabeça nas portas nos móveis logo depois as passadas de um homem descalço e o tamborilar de dedos nas vidraças os moradores da casa ficaram amedrontados e mandaram rezar missas A população inquieta se dirigia à aldeia e ouvia A polícia interveio e realizou vários inquéritos mas o barulho aumentou Em breve as portas eram abertas os objetos derrubados as cadeiras arremessadas contra a escada os móveis transportados do andar inferior para o sótão tudo quanto relato atestado por grande número de pessoas se passou em pleno dia a casa não é um casebre antigo sombrio e enegrecido cujo aspecto faz sonhar com fantasmas trata trata-se de uma casa recentemente construída e risonha os proprietários são boas pessoas incapazes de querer enganar e morrem de medo entretanto muitas vezes pensam que ali nada existe de sobrenatural procurando explicar tudo quanto se passa de extraordinário pela física ou pelas más intenções que atribuem aos moradores da casa eu que vi e acreditei resolvi dirigir-me a voz para saber quais são os espíritos que fazem esse barulho e conhecer o meio caso exista de os silenciar é um serviço que prestarias a essa boa gente etc fecha aspas os fatos dessa natureza não são raros todos se assemelham mais ou menos e em geral não diferem senão pela intensidade ou pela maior ou menor tenacidade quando se limitam a alguns ruídos sem maior consequência não causam inquietação mas quando adquirem certa proporção transformam-se em verdadeira calamidade pergunta nosso honrado correspondente quais são os espíritos que fazem esse barulho a resposta não deixa dúvida os espíritos de ordem muito inferior são os únicos culpados os espíritos superiores assim como entre nós os homens graves e sérios não se divertem em fazer algazarra muitas vezes os chamamos para perguntar lhes a razão que assim os impele a perturbar o repouso alheio a maioria não tem outro objetivo senão divertir-se são antes espíritos levianos do que maus que sorriem dos temores que ocasionam e das pesquisas inúteis que são feitas para descobrir a causa do tumulto que provocam frequentemente se obstinam junto a um indivíduo comprazendo-se em ovexar e perseguindo-o de casa em casa de outras vezes se vinculam a um lugar sem qualquer motivo a não ser por capricho por vezes também é uma vingança que exercem como teremos ocasião de ver em certos casos sua intenção é mais louvável querem chamar a atenção e estabelecer contato seja para dar um aviso útil a pessoa a quem se dirigem seja para solicitar algo para si mesmos muitas vezes presenciamos alguns deles a pedir preces outros a solicitar o cumprimento em seu nome de promessas que não puderam pagar e finalmente no interesse de seu próprio repouso outros querendo reparar uma ação má cometida quando viviam entre nós em geral não há razão para nos amedrontarmos sua presença pode ser importuna mas não oferece perigo compreende-se aliás que tenhamos desejo de nos desembaraçarmos deles todavia fazemos exatamente o contrário do que deveríamos fazer se são espíritos que se divertem quanto mais levamos a coisa sério mais eles persistem como crianças travessas que incomodam tanto mais quanto mais veem que nos impacientamos e que metem medo nos pusilânimes se tomássemos o sábio partido de rir de suas traquinadas acabariam por se cansar e nos deixariam em paz conhecemos alguém que longe de se irritar os excitava desafiando-os a fazer tal ou qual coisa de modo que ao fim de alguns dias eles não mais apareceram porém como já havíamos dito existem outros cujo motivo é menos frívolo eis porque é sempre útil saber o que eles querem se pedem alguma coisa estejamos certos de que suas visitas cessarão assim que seu desejo for satisfeito a melhor maneira de nos instruirmos a esse respeito é evocar o espírito através de um bom médium escrevente por suas respostas veremos imediatamente com quem estamos lidando e em consequência como poderemos agir se é um espírito infeliz manda a caridade que o tratemos com os cuidados que merece se for um brincalhão de mau gosto poderemos agir sobre ele à vontade se for malévolo é preciso pedir a Deus que o torne melhor em todo caso a prece só poderá dar bons resultados entretanto a gravidade das fórmulas de exorcismo os faz rir e não são levadas em nenhuma consideração se pudermos entrar em comunicação com eles precisamos desconfiar das qualificações burlescas ou assustadoras que se dão algumas vezes a fim de se divertirem com a nossa credulidade em muitos casos a dificuldade consiste em ter um médium à disposição é preciso então que procuremos nos tornar um deles ou interrogar o espírito diretamente de acordo com os preceitos que oferecemos em nossas instruções práticas sobre as manifestações esses fenômenos embora executados por espíritos inferiores muitas vezes são provocados por espíritos de ordem mais elevada com o fim de nos convencer da existência de seres incorpóreos e de um poder superior ao do homem a repercussão da irresultante o próprio medo que causam chamam a atenção e terminarão por abrir os olhos dos mais incrédulos estes últimos acham mais fácil reduzir tais fenômenos ao plano da imaginação explicação aliás muito cômoda e que dispensa outras entretanto quando os objetos são revirados ou atirados a nossa cabeça seria necessária uma imaginação muito complacente para se supor que tais coisas acontecessem quando de fato não acontecem se observamos um efeito qualquer esse efeito necessariamente tem uma causa se uma fria e calma observação nos demonstra que esse efeito independe de toda vontade humana e de qualquer causa material se além disso dá-nos sinais evidentes de inteligência e de livre vontade ou que constitui o sinal mais característico somos então forçados a atribuí-lo a uma inteligência oculta quais são esses seres misteriosos é o que os estudos espíritas nos ensinam da maneira mais perempitória pelo meio que nos oferece de com eles entrarmos em comunicação além disso esses estudos nos ensinam a separar o que é real daquilo que é falso ou exagerado nos fenômenos cujas causas não percebemos se se produz um efeito insólito ruído movimento a própria aparição o primeiro pensamento que devemos ter é que se deva ter uma causa natural por ser mais provável é preciso então pesquisar essa causa com maior cuidado e não admitir a intervenção dos espíritos senão com conhecimento de causa é o único meio de não nos iludirmos Allan Kardec Revista Espírita fevereiro de 1859 Dissertação de Alentúmulo A Infância Comunicação Espontânea do Sr. Nelo Médium Lida na Sociedade em 14 de janeiro de 1859 Não conheceis o segredo que na sua ignorância escondem as crianças não sabeis o que são nem o que foram nem em que se tornarão e contudo as amais e as prezais como se fossem uma parte de vós mesmos de tal sorte que o amor de uma mãe pelos filhos é reputado como o maior amor que um ser possa ter por outro ser de onde vem essa doce afeição essa terna benevolência que os próprios estranhos sentem por uma criança vós o sabeis não é isso que vos quero explicar as crianças são seres que Deus envia em novas existências e para que elas não possam queixar-se de sua grande severidade dá-lhes toda a aparência da inocência mesmo numa criança de natureza má seus defeitos são cobertos pela inconsciência de seus atos essa inocência não é uma superioridade real sobre aquilo que foram antes não é a imagem do que deveriam ser e se não o são unicamente sobre elas recairá a culpa mas não foi apenas por elas que Deus lhes deu esse aspecto foi também e sobretudo por seus pais cujo amor é necessário a sua fraqueza e esse amor seria singularmente enfraquecido a vista de um caráter intolerante e impertinente ao passo que supondo os filhos bons e meigos dão-lhes toda a sua afeição e o cercam das mais delicadas atenções mas quando as crianças não mais necessitam dessa proteção dessa assistência que lhe foi prodigalizada durante quinze ou vinte anos seu caráter real e individual reaparece em toda sua nudez permanece bom se for fundamentalmente bom mas se irisa sempre de matizes que se ocultavam na primeira infância vedes que os caminhos de Deus são sempre os melhores e que quando se tem puro o coração fácil é conceber a explicação com efeito imaginai que o espírito das crianças que nascem entre vós pode vir de um mundo onde adquiriu hábitos completamente diferentes como quererias que estivesse em vosso meio esse novo ser que vem com paixões completamente diversas das que possuís com inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos como quererias que se incorporassem vossas fileiras de modo diferente do que Deus o quis isto é pelo crivo da infância aí se vem confundir todos os pensamentos todos os caracteres todas as verdades de seres engendrados por essa multidão de esferas onde se desenvolvem as criaturas vós vós mesmos ao morrer vós encontrais numa espécie de infância em meio a novos irmãos e em nova existência fora da terra ignorais os hábitos os costumes e as relações desse mundo tão novo para vós manejareis com dificuldade uma língua que não estás habituados a falar língua mais viva do que o vosso pensamento atual a infância tem ainda outra utilidade os espíritos não entram na vida corporal senão para se aperfeiçoarem para se melhorarem a fraqueza da tenra idade os torna flexíveis acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir é então que podemos reformar o seu caráter e reprimir seus maus pendores tal é o dever que Deus confiou aos pais missão sagrada pela qual hão de responder assim não somente a infância é útil necessária e indispensável mas ainda é uma consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo observação chamamos a atenção de nossos leitores para esta notável dissertação cujo elevado alcance filosófico é facilmente compreensível que há de mais belo de mais grandioso que essa solidariedade que existe entre todos os mundos que dê mais apropriado para nos dar uma ideia da bondade e da majestade de Deus a humanidade cresce por tais pensamentos ao passo que se avilta se a reduzimos as mesquinhas proporções de nossa vida efêmera e de nosso imperceptível mundo entre os demais mundos Allan Kardec Revista Espírita Fevereiro de 1859 Correspondência Loudeac 20 de dezembro de 1858 Senhor Allan Kardec Felicito-me por ter-me posto em relação convosco através do gênero de estudos a que mutuamente nos entregamos há mais de 20 anos eu me ocupava com uma obra que deveria intitular-se Estudos sobre os gérmens essa obra devia ser especialmente fisiológica entretanto minha intenção era demonstrar a insuficiência do sistema de Bichá que não admite senão a vida orgânica e a vida de relação queria provar que existe um terceiro modo de existência que sobrevive aos dois outros em estado não orgânico esse outro terceiro modo nada mais é que a vida anímica ou espírita como chamais numa palavra é o germem primitivo que engendra os dois outros modos de existência orgânica e de relação também queria demonstrar que os germens são de natureza fluídica bidinâmicos atrativos indestrutíveis autógenos e em número definido tanto em nosso planeta quanto em todos os meios circunscritos quando apareceu o céu e terra de Jean Reynald fui obrigado a modificar minhas convicções reconheci que meu sistema era muito limitado e com ele admiti que os astros pela troca de eletricidade que podem estabelecer entre si devem necessariamente por meio de várias correntes elétricas favorecer a transmigração dos germens ou espíritos da mesma natureza fluídica quando se falou das mesas girantes entreguei-me logo a essa prática e obtive resultados tais que não tive mais nenhuma dúvida quanto as manifestações logo compreendi que chegara o momento em que o mundo invisível ia tornar-se visível e tangível e desde então marcharíamos para uma revolução nunca vista na ciência e na filosofia entretanto estava longe de esperar que um jornal espírita pudesse estabelecer-se tão depressa e manter-se na França hoje senhor graças a vossa perseverança é um fato consumado e de grande alcance estou longe de acreditar estejam vencidas as dificuldades encontrareis muitos obstáculos e sereis humilhado mas afinal de contas a verdade brilhará chegar-se-á a reconhecer a justeza da observação de nosso célebre professor Guy Lussac que nos dizia em seu curso a propósito dos corpos imponderáveis e invisíveis que essas expressões eram inexatas e apenas refletiam nossa impotência no estado atual da ciência acrescentando que seria mais lógico chamá-los de imponderados o mesmo ocorre com a visibilidade e a tangibilidade o que não é visível para um ou é para outro mesmo a olho nu de que os sensitivos são o exemplo finalmente a audição o odor e o gosto que nada mais são do que modificações da propriedade tangível nulos se mostram no homem em comparação com o cão a águia e outros animais não há pois nada de absoluto nessas propriedades que se multiplicam conforme os organismos nada há de invisível intangível ou imponderável tudo pode ser visto tocado ou pesado quando nossos órgãos nossos primeiros e mais preciosos instrumentos se tiverem tornado mais sutis as diversas experiências que já recorrestes para constatar nosso terceiro modo de existência a vida espírita peço acrescenteis a seguinte magnetizai um cego de nascença e no estado sonambúlico dirigilhe uma série de perguntas sobre as formas e as cores se o sensitivo estiver lúcido provar vos há de modo perempitório que sobre essas coisas tem conhecimentos que só poderia ter adquirido em uma ou em várias existências anteriores termino senhor rogando que aceiteis meus mais sinceros cumprimentos pelo gênero de estudos aos quais vos consagrais como jamais temi manifestar as minhas opiniões podereis inserir esta carta em vossa revista se julgar diz que seja útil vosso todo devotado servidor morreri doutor em medicina observação sentimos nos muito feliz com a autorização concedida pelo doutor morreri para publicarmos a notável carta que acabamos de ler ela prova que ao lado do homem de ciência há nele o homem judicioso que vê algo mais além das nossas sensações e que sabe sacrificar as suas opiniões pessoais em benefício da evidência nele a convicção não é fé cega mas raciocinada é a dedução lógica do sábio que não pensa tudo saber alan kardec revista espírita fevereiro de 1859 uma noite esquecida ou a feiticeira manousa milésima segunda noite dos contos árabes ditada pelo espírito de frederique solier terceiro e último artigo 7 levantai disse-lhe nouredim e seguime nazara lançou-se em prantos a seus pés implorando graça nenhuma piedade para semelhante falta disse o pretenso sultão preparai-vos para morrer nouredim sofria bastante por lhe falar deste modo mas não julgou haver chegado o momento para se dar a conhecer vendo que era impossível dobrá-lo nazara o seguiu trêmula voltaram aos aposentos ali nouredim disse a nazara que se vestisse convenientemente depois terminada a toalete sem outra explicação disse-lhe que iriam ele e osana o anão conduzi-la a um subúrbio de bagdá onde ela encontraria o que merecia cobriram-se com grandes mantos para não serem reconhecidos e saíram do palácio mas o terror mal transpuseram as portas transformaram-se aos olhos de nazara não eram o sultão e osana nem os vendedores de roupas mas o próprio nouredim e tanaple ficaram tão assombrados principalmente nazara de se acharem tão perto da casa do sultão que apressaram o passo com medo de serem reconhecidos logo que entraram na casa de nouredim foi esta cercada por uma multidão de homens de escravos e de tropas enviada pelo sultão para os prender ao primeiro ruído nouredim nazara e o anão se refugiaram nos aposentos mais retirados do palácio lá disse-lhes o anão que não se amedrontassem e que havia somente uma coisa a fazer para não serem presos enfiar na boca o dedo mínimo da mão esquerda e assobiar três vezes que nazara devia fazer o mesmo e instantaneamente se tornariam invisíveis a quantos quisessem apoderar-se deles continuando o ruído a aumentar de maneira alarmante nazara e nouredim seguiram o conselho de tanáple quando os soldados penetraram o aposento encontraram no vazio retirando-se após pesquisas minuciosas então o anão disse a nouredim que fizesse o contrário do que haviam feito isto é enfiassem na boca o dedo mínimo da mão direita e assobiassem três vezes eles o fizeram e logo se converteram no que eram antes em seguida o anão os advertiu de que não se achava em segurança naquela casa devendo deixá-la por algum tempo até que se apaziguasse a cólera do sultão em razão disso ofereceu-se para levá-los ao seu palácio subterrâneo onde estariam muito à vontade enquanto seriam providenciados os meios a fim de que sem receio pudessem retornar a Bagdá e dentro das melhores condições possíveis oito Noureddin hesitava mas Nazara tanto pediu que ele acabou consentindo o anão lhes disse que fossem ao jardim e chupassem uma laranja com o rosto voltado para o nascente então seriam transportados sem o perceber fizeram um ar de dúvida que Tanaple não compreendeu após tudo que houvera feito por eles tendo descido ao jardim e chupado a laranja como lhes fora indicado viram-se subitamente elevados a uma altura prodigiosa depois experimentaram um forte abalo e um grande frio sentindo que desciam em grande velocidade nada perceberam durante o trajeto porém quando tomaram consciência da situação encontravam-se num subterrâneo dentro de magnífico palácio iluminado por mais de 20 mil velas deixemos nossos amantes em seu palácio subterrâneo e voltemos ao nosso pequeno anão que havíamos deixado na casa de Nouredim sabeis que o sultão tinha enviado soldados para se apoderarem dos fugitivos após haver explorado os recantos mais afastados da habitação assim como os jardins e nada encontrando viram-se forçados a retornar e prestar contas ao sultão de suas buscas infrutíferas Tanaple os havia acompanhado em todo o percurso do caminho olhava os com malícia e de vez em quando indagava quanto o sultão pagaria a quem lhe trouxesse os dois fugitivos se o sultão acrescentava estiver disposto a me conceder uma hora de audiência dir-lhe alguma coisa que o tranquilizará e ele ficará satisfeito por se desembaraçar de uma mulher como Nazara que possui um mau gênio e que faria descer sobre ele todas as desgraças possíveis caso lá permanecesse por mais algumas luas o chefe dos eunucos prometeu dar o seu recado e transmitir-lhe a resposta do sultão mal haviam retornado ao palácio o chefe dos negros veio dizer-lhe que o senhor o esperava previnindo-o porém de que seria empalado caso sustentasse imposturas nosso pequeno monstro apressou-se em dirigir-se a casa do sultão chegando diante desse homem duro e severo como de hábito inclinou-se três vezes perante os príncipes de baguidá que tens a dizer-me perguntou o sultão sabes o que te aguarda se não disseres a verdade fala e eu te escuto grande espírito celeste lua tríade de sóis não direi senão a verdade nazara é filha da fada negra e do gênio da grande serpente dos infernos sua presença em tua casa acarretaria todas as pragas imagináveis chuva de serpentes eclipse solar lua azul impedindo os amores noturnos enfim todos os seus desejos seriam contrariados e tuas mulheres envelheceriam antes mesmo que se passasse uma lua poderei dar-te uma prova do que digo sei onde se encontra nazara se quiseres irei buscá-la e poderás convencerte só há um meio de evitar essas desgraças é dá-la a Nouredim Nouredim também não é o que pensas ele é filho da feiticeira Manousa e do gênio do rochedo de diamante se os casares em sinal de reconhecimento Manousa te protegerá se recusares pobre príncipe eu te lamento experimenta depois decidirás o sultão ouviu muito calmo o discurso de Tanaple mas logo em seguida convocou uma tropa de homens armados ordenando aprisionar o monstrinho até que um acontecimento viesse convencê-lo do que acabava de ouvir eu julgava disse Tanaple que estivesse a tratar com um grande príncipe mas vejo que me enganei deixo aos gênios o cuidado de vingar seus filhos dito isso seguiu os que vieram para o prender nove Tanaple estava na prisão apenas há algumas horas quando o sol se cobriu de uma nuvem sombria como se um véu quisesse roubá-lo a terra depois ouviu-se um grande ruído e de uma montanha situada na entrada da cidade saiu um gigante armado dirigindo-se para o palácio do sultão não direi que o sultão tivesse ficado muito calmo longe disso tremia como uma folha de laranjeira açoitada por éolo a aproximação do gigante mandou fechar todas as portas ordenando aos soldados que ficassem de prontidão e armas a mão para defender seu príncipe mas ó estupefação a chegada do gigante todas as portas se abriram como se mão invisível as impelissem depois gravemente o gigante avançou para o sultão sem fazer nenhum sinal ou dizer uma só palavra a sua vista o sultão caiu de joelhos e suplicou ao gigante que o poupasse e dissesse o que exigia príncipe disse o gigante não digo muita coisa da primeira vez apenas te advirto faze o que tanáple te aconselhou e te asseguramos a nossa proteção do contrário sofrerás o castigo de tua obstinação dito isso retirou se a princípio o sultão ficou aterrorizado porém refazendo-se do susto um quarto de hora mais tarde e longe de seguir os conselhos de tanáple mandou publicar um édito em que prometia a magnífica recompensa a quem opusesse no rastro dos fugitivos depois mandou postar soldados às portas do palácio e da cidade esperando pacientemente mas sua paciência não durou muito ou pelo menos não lhe deixou tempo de prová-la a partir do segundo dia surgiu nas portas da cidade um exército que parecia ter saído das entranhas da terra os soldados vestiam peles de tolpeira tinham como escudos cascos de tartaruga e usavam clavas feitas de lascas de rochedo a sua aproximação os guardas quiseram opor resistência mas o aspecto formidável do exército logo os fez baixar as armas abriram as portas sem nada dizer sem romper suas filas e a tropa inimiga marchou solenemente para o palácio o sultão quis resistir a entrada de seus aposentos mas para sua grande surpresa os guardas adormeceram e as portas se abriram por si mesmas depois o chefe do exército avançou com passo grave até os pés do sultão e lhe disse vim para dizer-te que Tanaple percebendo a tua teimosia enviou-nos para procurar-te ao invés de ser o sultão de um povo que não sabes governar vamos conduzir-te para o seio das toupeiras tu mesmo te tornarás uma delas e serás um sultão domesticado vê logo se isso te convém ou se preferes fazer o que te ordenou Tanaple concedo-te dez minutos para refletir dez o sultão teria preferido resistir mas para sua felicidade após alguns momentos de reflexão concordou com aquilo que lhe exigiam queriam por apenas uma condição que os fugitivos deixassem seu reino prometeram lhe o que pedia e no mesmo instante sem saber de que lado nem como o exército desapareceu aos seus olhos agora que a sorte de nossos amantes estava completamente assegurada voltemos a eles sabeis que os havíamos deixado no palácio subterrâneo depois de alguns minutos deslumbrados e encantados pelo aspecto das maravilhas que os cercavam quiseram visitar o palácio e os seus arredores viram jardins encantadores e coisa estranha ali viam quase tão claramente quanto a céu aberto aproximaram-se do palácio todas as portas estavam abertas e havia preparativos como para uma grande festa a porta encontrava-se uma dama em magnífica toalete a princípio nossos fugitivos não a reconheceram porém aproximando-se mais viram Manousa a feiticeira completamente transformada já não era aquela velha mulher suja e decrépita e sim uma senhora de certa idade ainda bela e de porte elegante Nouredim disse ela eu te prometi auxílio e assistência hoje vou cumprir minha promessa teus males chegam ao termo e vais receber o prêmio de tua perseverança Nazara será tua esposa além disso dou-te este palácio e nele habitarás serás o rei de um povo bravo e reconhecido eles são dignos de ti como és digno de reinar sobre eles a essas palavras ouviu-se uma música harmoniosa de todos os lados surgiu uma multidão inumerável de homens e mulheres em trajes de festa a sua frente grandes senhores e grandes damas vinham prostrar-se aos pés de Nouredim ofereceram-lhe uma coroa de ouro cravejada de diamantes e disseram que o reconheciam como seu rei que o trono lhe pertencia como herança paterna e que estavam enfeitiçados há quatrocentos anos pela vontade de magos perversos e esse feitiço só deveria terminar com a presença de Nouredim em seguida fizeram um grande discurso sobre as suas e as virtudes de Nazara então Manousa lhe disse sois feliz nada mais tenho a fazer aqui se algum dia precisar diz de mim batei na estátua que está no meio do vosso jardim e virei no mesmo instante depois desapareceu Nouredim e Nazara quiseram retê-la por mais tempo a fim de agradecer-lhe toda a bondade para com eles depois de alguns momentos de conversa voltaram aos seus súditos as festas e os regozijos duraram oito dias seu reino foi longo e feliz viveram milhares de anos e posso até mesmo dizer que vivem ainda só que o seu país jamais foi encontrado ou melhor dizendo nunca se tornou bem conhecido fim observação chamamos a atenção dos nossos leitores para as observações que antecederam este conto nos números de novembro de 1858 e janeiro de 1859 Allan Kardec 1859 1859 1859 1859 1959 1959 Amém.